Olá, eu sou a Carla Tomé e vocês vão ver as minhas flachadas preferidas. Nesta foto temos a Paulina Hadou, uma das melhores sofistas europeias que é francesa e foi tirada recentemente em Peniche. Resolvimos ir à noite, um dia que estava assim um pouco na bolina e tudo, ir para o meio da estrada e conseguimos esta foto que não foi fácil de fazer por causa do meu voeiro. Mas acho que ficou giro, pode ser que um dia saia numa revista. Nesta foto temos a Cassia Mader, uma das melhores sofistas, das melhores longboarders do mundo. Foi tirada em Marrocos numa tribo que elas fizeram, as Roxy Girls, fizeram a Marrocos de Timberg. E foi tirada em Anchor Point. Não é todos os dias que consegue-se ver uma longboarder a mandar para dentro de um tubo. Esta foto foi tirada na Medina de Rabá, também em Marrocos. E eu, Abdel El Harim, a caminhar numa das ruas onde ele mora. Nesta foto temos o Alexandre Grillo, bastante conhecido entre nós. Saiu recentemente na SOS Portugal e está vestido com uma jalabá, com o traz marroquino. Ele demora lá bastante tempo do ano e já há muitos anos que vai para lá e tem lá o seu próprio negócio. Foi interessante, mas fomos lá para as ruínas da Anchor Point e conseguimos esta foto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho